Meu nome é Maíra, eu sou chefe do Departamento de Relações Empresariais aqui do Campus Fortaleza, mãe do Pedro e do Davi. No momento, nós estamos tendo algumas iniciativas de empreendedorismo feminino. Esse é um desafio, porque a gente sabe que a maioria dos empreendimentos são registrados no nome de homens, os negócios mais rentáveis são os negócios geridos por homens, e como a sociedade, ainda patriarcal, utiliza recursos que fazem com que os homens se deem melhor no mercado de trabalho do que as mulheres. Eu acredito que o lugar da mulher é o lugar onde estão seus sonhos, e não o lugar de tantas responsabilidades que a sociedade nos impõe e nos sobrecarrega.